A Polícia Civil de Marabá deflagrou nesta quarta-feira a Operação Santa Rosa, que culminou com a prisão de dois homens, indiciados pelo homicídio de João Vitor Pereira de Souza, conhecido como Coringa. O homicídio foi registrado no dia 13 de maio deste ano, na entrada do núcleo Marabá Pioneira. A investigação, que resultou na prisão da dupla, é explicada pelo delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil. A Polícia Civil de Marabá, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios, deflagrou a Operação Santa Rosa, como resultado da investigação de crimes de homicídio praticados por uma organização criminosa, que atua no núcleo Marabá Pioneira e que está instalada no bairro Santa Rosa. Daí o nome da operação. Como resultado, dois indivíduos foram presos, em razão do cumprimento de mandatos de prisão preventiva, um aqui em Marabá e o outro, que estava foragido no município de Cuiabá, após o compartilhamento de informações, foi preso pela Polícia Civil do Mato Grosso e será recambiado aqui ao município. Além disso, quatro mandatos de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Santa Rosa, com o objetivo de se coletar provas contra os membros dessa organização criminosa. É um duro golpe dado pela Polícia Civil aqui no município a essas organizações criminosas que tentam se instalar. Com informações do plantão policial da Seccional Urbana de Polícia Civil, imagens de Isaac Araújo, edição de Albert Júnior, Vinícius Soares, para o Cairós Notícias. Obrigado.